Quer combar junto comigo? Vai! Uau.. Cozão! Vem logo! Por que ciência está na frente, para ver a rede! Tá! Vem logo! E aí! Que legal! Peço! Dizou! Eita, moleque! Eita, moleque! Bora, Zezão! Irritar com a cara de cifada de ice. Mas bora! Mas se agora não vai. Bora, só tem ritmo agora, meu chapahal. Chapa-raal! Eita... Tirou. Morreu! Ganhei mais um! Niga ainda não tem mais um cavalão aqui Toma! 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 Hit! Hit! Toma! 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 O que é essa mega combada aqui? Tô com o Caio voadão Mate todo mundo Mate todo mundo Tchau! 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 Vamos lá. Parece ser legal que não é legal. Só tem a cara de ser legal, mas que número de legal Não, 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 não Poxa, vai vir agora um lote aqui, gente. Ele para. Vai morrer, gente. Vai lá longe. Olha, olha. Agora a Rita com isso. Toma!